Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Credicard Zero, vídeo número 2 referente às novidades que estão aí chegando para quem tem e para quem está pedindo o Credicard Zero é sobre esse assunto que iremos dar aqui no canal hoje A Credicard e o Itaú lançaram este cartão chamado Credicard Zero é um cartão de crédito, você pode parcelar ele nas lojas, você pode comprar em sites aqui no Brasil e pode parcelar também ele nos sites do Brasil Por ser um cartão nacional, você não pode comprar em sites internacionais, tampouco fora do Brasil Porém é um cartão sem anuidade, anuidade zero, você não paga taxa alguma do cartão e você tem os benefícios do grupo Itaú Unibanco Quais são os benefícios desse cartão Credicard Zero, Leandro? Os benefícios do Credicard Zero são os benefícios da marca Itaú Então, por exemplo, com este cartão você tem 50% de desconto nos cinemas do Itaú que é o Espaço Itaú de Cinemas Teatros, 50% de desconto no Teatro Itaú Você também tem benefícios do Uber, que eu já falei aqui no vídeo 1 sobre os benefícios do Uber com este cartãozinho aqui 10 corridas, a 11ª saia de graça limitada ao valor de R$ 20,00 na corrida Tem também os benefícios dos parceiros da Credicard que eu estou mostrando aqui no site para vocês verem O cartão é um cartão nacional, anuidade zero para sempre Eu fiz umas perguntas para a central do Credicard junto com a analista responsável que cuida do Credicard Zero, no caso E aí, o nome dela é a minha amiga Thaís Fraga Um grande abraço, Thaís Fraga que vem me acompanhando nos vídeos que eu faço da Credicard e exclusivo esse da Credicard Zero Então eu fiz algumas perguntas para ela perguntando se o cliente tem um Gold, né? Então eu perguntei para ela se o cliente tem um cartão Gold do Credicard e ele está pagando anuidade e ele não quer mais o Credicard Gold e ele quer migrar para o Credicard Zero É possível? Ele é possível fazer o downgrade Então seria um downgrade É possível mediante a elegibilidade de cada cliente Ou seja, para cada cliente pode ser que exista a possibilidade de fazer um downgrade para o Credicard Zero como também a possibilidade para quem é cliente Credicard Zero fazer um upgrade para um Gold, para um Internacional, para o Platinum Porque na Credicard você começa, você tem a opção Na Credicard as variantes do cartão são Básico Nacional, Internacional, Gold e Platinum Então tem a bandeira Visa e Mastercard No caso o Credicard Zero, Mastercard Então você tem essas opções aí de solicitar mediante a elegibilidade de cada cliente Então se você tem essa condição lá no aplicativo ou no site vai aparecer a opção que você pode fazer um upgrade do cartão ou você pode fazer um downgrade se você quiser com o Credicard Zero caso você tenha interesse num cartão sem tarifa alguma mas com bons benefícios Também é um cartão nacional e também com bons benefícios Muitos têm dúvidas se o Itaú vai fazer como fez com aquela conta corrente chamado Iconta Adocicou os clientes e depois tirou ela do ar Então quem tem, quem não tem, perdeu Então os clientes têm muito medo de fazer esse cartão e lá no futuro vim ser cobrada anuidade E eu fiz a seguinte pergunta É anuidade zero para sempre ou irá ser feita cobrança da anuidade A anuidade é zero para sempre Então não tenha medo Uma porque ele chama Credicard Zero Então não tenha medo de fazer o cartão porque a anuidade é zero para sempre Outra dúvida é se parcela nas lojas Sim, parcela nas lojas de acordo com o logístico Se o logístico fizer em 12 vezes sem juros 12 vezes sem juros Mas se eu parcelar na loja Credicard vai cobrar juros de mim da parcelamento? Não Só vai ter juros se você pagar em atraso Só vai ter juros se você reparcelar a dívida Vamos supor que você gastou mil reais e você não parcelou vai vir o rotativo 30% para você pagar O restante vai ser cobrado juros do rotativo conforme o vídeo 1 que eu já passei de tarifas Então não é cobrado juros se você não pagar atrasado e não aceitar o rotativo Se você parcelou em 12 vezes de 100 é 12 parcelas de 100 que vai chegar para você Não tem anuidade não tem tarifa junto com a fatura Tá bom? O Credicard Zero ele é aceito nos caixas 24 horas e também no Itaú Então você pode fazer saques nos caixas 24 horas e também no Itaú Então a chance de você fazer saque se torna maior Além dos benefícios que tem que é o do programa Mastercard Surpreenda Também você pode cadastrar no Mastercard Surpreenda Está vindo novidades aí do Credicard Zero Então eu não tive ainda essas informações fresquinhas mas logo logo eu vou saber aí quais são as novidades que está chegando no Credicard Zero Mas eu acredito que o Credicard Zero deve ser um cartão internacional logo logo Então vocês que estão pedindo aí aguenta aí as euforias porque o Credicard Zero deve chegar aí com uma parceria internacional logo logo Uma porque para brigar com o Nubank com o Digi, com o Trig com o meu Pag ele tem que estar no nível internacional e também o programa de fidelidade do Credicard que é aquele que você pontua na compra nas compras então o Gold 1.5 o Platinum 2 pontos o Internacional 1 ponto então era legal que esse cartãozinho Credicard Zero pontuasse pelo menos 1 ponto a cada dólar gasto trabalhando no programa de fidelidade da Credicard então se isso acontecer o cartão Credicard Zero passa a ser o melhor cartão sem anuidade do Brasil batendo inclusive o Nubank que hoje ele cobra pelo seu programa de fidelidade então se a Credicard Zero lançar o cartão Credicard Zero na modalidade internacional e implantar o programa de fidelidade do Credicard com pontuação sendo 1 ponto por dólar gasto o Credicard Zero se torna o melhor cartão internacional do Brasil batendo inclusive a Nubank então vamos esperar aí as novidades que estão chegando no Credicard Zero todos os clientes que fizeram o pré-lançamento na fila de espera receberam as informações da lista então não é que está reprovado não você tem que guardar a Credicard e falar que você foi reprovado não é só passar o mouse na frente do computador que vai falar que reprovou isso aí é um bug do sistema de um erro então não é só passar o mouse na frente aí que vai falar que foi reprovado espera eles responderem tenha um pouquinho de paciência porque é milhares de cartões e não tem você pode colocar lá 100 funcionários 200 funcionários mil funcionários para aprovar é muitos cartões você imagina se chegou lá 300 mil 300 mil pedidos de cartões Credicard Zero como que 100 funcionários vão responder 300 mil pessoas não tem como então tenha um pouquinho de paciência a hora que chegar a sua vez vai ser falado se você vai ser reprovado ou não e se não responder você entra em contato com a Credicard é simples assim vai lá no Facebook chama eles falam com eles olha eu fiz o cadastro já faz um mês não recebi a resposta mas eu acredito que não demora um mês não porque muitos que fizeram a análise já receberam os convites de aprovação muitos já foram aprovados e também recebendo o SMS com a senha e o cartão da Credicard tá bom? então essas aí eram as informações que estavam faltando no vídeo 1 que eu quis trazer para vocês um belo limite de mil a 35 mil muito bom não é verdade? então esse foi o vídeo de hoje referente ao Credicard Zero vídeo 2 quero um abraço pessoal de Salvador John Coelho um grande abraço para você meu amigo e para todos vocês também ligadinhos no canal aí de Salvador tá certo? Alessandra Silva de Canoas Porto Alegre um grande abraço Alessandra e a todos vocês meus irmãos de Porto Alegre também tá certo? Ouro Oricuri no Pernambuco um grande abraço para todos vocês também Juazeiro na Bahia um grande abraço para todos vocês de Juazeiro tá? e o pessoal e o pessoal de Niterói aí no Rio de Janeiro Rio de Janeiro em peso ligadinho aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus